É, a Praça da Liberdade dá cheia agora A Fabiola filmando, dai A Fabiola filma de um lado e eu filmo do outro É o Acre e Minas Gerais Agora dá até pra filmar melhor Tá show de bola aqui hoje, ó Tá show de bola aqui hoje, ó Praça da Liberdade lotado, pra ver os jogos de luzes que o prefeito e o governador colocou na cidade. Jogar muito lindo, muito top. Show de bola. Aqui que a gente passou o Natal. A gente chegou aqui, era uma hora da tarde. Estamos até agora. A gente vai descer pra comer alguma coisa. E depois dormir, né? E amanhã começa tudo de novo. A gente fazer uma nova vida, uma nova jornada. Tudo de novo ali, ó. Ali é a casa do governador. Né? Só que agora virou museu. As magrelinhas. E é isso, turma. Estamos aqui, passamos o Natal na praça. Tranquilo, calmo. Tinha segurança hoje bastante. Graças a Deus, nada de mal aconteceu com a gente. E logo, logo a gente vai estar no pedal aí. Valeu!